Salve rapaziada, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com o meu mano Nicolas no Instagram. Foi feita uma enquete onde eu perguntei se vocês gostariam de vídeos de treino ou de humor. E com pouco mais de 70% foi escolhido o treino. Então a gente vai realizar alguns treinos aí de manuseio de bola, certo? Aproveitando, já se inscrevam no canal e sigam no Instagram. O manuseio de bola é muito importante para todas as posições no basquete. Principalmente se você é da posição número 1, 2 e 3. É indispensável que você tenha um bom manuseio de bola para fazer infiltração, dribles, contra-ataques e entre outras situações de jogo. Beleza? A gente vai começar agora com um aquecimento. Um aquecimento interessante para você começar o treino é tateando a bola dessa maneira aqui. Mantendo seus cotovelos alinhados com seu ombro, né? E fazendo velocidade versus técnica. Ou seja, não muito rápido ao ponto de você perder o controle da bola e não muito devagar. Lembrando que valoriza bastante o movimento aqui da munheca. O legal desse treino é quando você já começa a fazer dessa maneira, né? Quando você vai jogar e você não conhece a bola, a bola ali da rapaziada que está jogando. Então você já vai se acostumando com ela, com o peso e tal. Longamente você vai passar a bola por volta do corpo. Lembrando que não traga muito o arqueado aqui para cima, para que não fique um movimento forçado e que doa seus ombros. E sempre tentando pegar na ponta dos dedos, tá? E aí você faz 10 de um lado e 10 do outro e você vai se alongando dessa maneira e aproveitando e sentindo o peso da bola. Você percebe que no começo, às vezes, a gente começa a colocar um pouco mais de velocidade e acaba precisando trazer o ombro para cima, né? Para poder controlar a bola. Não é interessante fazer dessa maneira. Sempre traga o mais natural possível, mais baixo na ponta dos dedos. E aí com o tempo você vai trazendo a naturalidade do movimento. Legal, sabe por quê, mano? Porque às vezes a pessoa vê a gente fazendo um movimento mais natural, tá ligado? E acha que é fácil, né? Tipo aí quando não consegue fazer. Mas é uma coisa de prática mesmo. Para passar a bola, entre a parte do joelho, 10 para um lado, 10 para o outro e vice-versa. O interessante aqui é você trazer o quadril para trás. Não precisa baixar muito e também não precisa ficar muito alongado. Para que dê conforto aqui na sua lombar, né? Senão você vai começar a sentir dores. Todo esse alongamento que está sendo feito, ele é justamente para te trazer mobilidade para o treino e para o jogo. Então é sempre interessante alongar, fazer um bom alongamento justamente para que na hora do jogo esteja alongado e evitar lesões. E a naturalidade do movimento vai vindo com o tempo. Terminou de fazer o alongamento, agora a gente vai fazer um aquecimento batendo bola. A gente bateu o mais rápido possível, mas não ao ponto de perder o controle. E não devagar ao ponto de não ser interessante a intensidade. Então em um nível que você consiga controlar. Sempre aqui na ponta do pé. Depois traga para cá. Faz em torno de 10, 15 batidas. Troca de mão. Com a mão esquerda é um pouquinho mais difícil de controlar, então tenta cadenciar. E para o lado de cá, a mesma coisa. Agora já foi feito o alongamento e o aquecimento. A gente vai iniciar agora alguns treinos para o controle de bola. Beleza? Então, solta a bolinha. Normal. Vai. Toca a bola. Um. Dois. Troca a mão. Se por acaso a bolinha cair, não pare de bater bola, deixe que a outra pessoa pegue. A ideia do treino é justamente você estar batendo bola de uma forma automática, enquanto você está concentrado em fazer outra coisa. Que é exatamente o que acontece. Pode bater bola? Que é exatamente o que acontece em situação de jogo. Próximo exercício a gente vai fazer um 8. Ou seja, controle de bola parado. O ideal é sempre manter uma postura onde você consiga fazer todo o movimento. Se precisar usar um pouquinho do recurso do pé, tirar um pouquinho ele do chão, ou até mesmo dar um leve passos na hora de terminar o círculo do 8, não tem problema. Próximo exercício, bater bola sincronizado. Primeiro você vai estabilizar a bola. Uma dica importante sobre esse treino. Sempre sincroniza a bola primeiro antes de iniciar. Sincronizou, começa a contagem. Começou a perder o controle da bola, para a contagem, sincroniza e repete. Eu comecei com 10 segundos, então você vai gradativamente aumentando. Faz até umas 5 séries dessa. Beleza? A próxima parte do exercício é fazer agora intercalado, uma vez que a gente já fez sincronizado. Mesma ideia, mesmo conceito. Intercala. 1, 2, 3. Volta. Está beleza. 4, 5, 6. Como eu falei anteriormente, o bom manuseio de bola não é somente para o drible. E sim para situações de jogo, como contra-ataque, infiltração, entre outras. Faremos um treino com foco em progressão e situações de finalização. A gente vai iniciar agora um trabalho de sequência básica, simples, em direção à cesta. Ou seja, para treinar o drible em movimento. Treinar o manuseio de bola enquanto você se locomove. Beleza? Aqui, o Jerry vai fazer uma sequência de drible que ele acha confortável, mas pode ser um cross, pode ser qualquer sequência. O ideal é que no início você não faça uma sequência muito complexa, e sim uma sequência bem simples mesmo, ao ponto de você conseguir andar, sei lá, uns 5 metros, 3 metros, em linha reta, executando ele. Sempre a mesma sequência, não muda em momento nenhum. O mesmo movimento. Numa velocidade que você consiga estabilizar, de preferência para a velocidade de jogo. Agora chega até o final da linha, uns 3 metros, 2 metros. Agora você vai voltar com a perna oposta, mantendo a mesma sequência. Lembrando aquele conceito, tudo que você faz com a perna direita, aliás, do lado direito, você faz do lado esquerdo. Vamos, Jerry. Cadenciado, bem controlado, como situação de jogo. Boa. Esse exercício é interessante você fazer, em torno de 5, 6 vezes, cada ida e vinda, com a perna direita e do lado esquerdo. Pode ser um crossover, pode ser a sequência que o Jeff fez, pode ser por trás das pernas. O interessante é que no início faça algo mais simples, para que você não se perca muito e consiga ter ali sempre o mesmo movimento, um padrão de movimento. Beleza? Vamos fazer agora um trabalho, batendo bola com as duas mãos, em progressão, intercalando os ritmos e voltando. Beleza? O Nicolas vai mostrar para a gente como é que faz isso sem errar. Sem pressão, tá? O detalhe importante é, sempre está estabilizado. Vai começar batendo sincronizado. Um pouco mais de velocidade, Nicolas. Boa. Intercalou. Se estiver difícil ali, você pode segurar na marcação e mudar o ritmo. Tenta só chegar aqui no cone e estabilizar. Estabiliza. Beleza. Agora volta. Intercalou, né? Beleza. Estabiliza. Normal. Acontece. Estabiliza, estabiliza. Volta. Isso. Boa. Mais controlado, tá? Boa. Estabiliza. Intercala. A ideia desse treino é você fazer ele em torno de umas 3, 4 vezes ou começar a fazer sem errar. O Nicolas perdeu a bola apenas uma vez. Se durante esse treino você começar a perder a bola várias vezes, é interessante você ir com mais calma, intercalar melhor. A gente vai mudar aqui agora o plano de treino. A gente vai fazer em zigue-zague com algumas observações. Movimento contínuo. Só que quando chegar no cone em zigue-zague, você vai dar a volta por ele e aí sim você vai começar o movimento intercalado. Sempre bem estabilizado, bem controlado. Bom, novamente a volta pelo cone e aí sim você muda o movimento. Boa, Jé. Um detalhe importante nesse treino é você fazer a volta pelo cone. Não precisa ser uma volta muito larga e nem muito curta a ponto de bater a bola ou seu corpo nele. Mas fazer como se fosse um movimento quando você vai passar por um marcador ou uma mudança de direção. Que é justamente do que se trata esse treino. É a ideia da claquete, inclusive. Vai, eu vou fazer o boquete. A ideia desse treino aqui é o manuseio de bola e o contra-ataque. O senhor agora vai começar batendo a bola de forma sincronizada. A gente tem um cachote aqui somente para deixar a bola, você não precisa. Quando você chegar na marca determinada aqui, que seria do arremesso livre, você vai soltar a bola. Como nós temos um cachote aqui, a gente vai fazer isso de uma forma organizada. Beleza? Mas se tiver um parceiro de treino, é só você passar a bola para ele. Mesmo conceito. Batendo a bola, cadenciado, soltou a bola, explosão e bandeja. E aí você vai repetir, só que agora intercalando. Sempre estabilizando, mantendo um bom controle de bola. Soltou a bola, explosão. Beleza. Você vai fazer do lado direito e do lado esquerdo. Lembrando que você não precisa fazer um contato muito forte e nem muito devagar. Apenas como se fosse simular a situação de jogo mesmo. Então é isso, rapaziada. Esse foi o treino de hoje. Um treino que trabalha bons fundamentos aí do manuseio de bola. Basta agora você usar a sua criatividade para ir aumentando os combos, aumentando a intensidade e a velocidade. Então se gostou do vídeo, peço aí que dê um like, compartilha com a rapaziada, compartilha com aqueles seus parças aí de treino. Então deixa aí nos comentários qual treino você achou mais difícil fazer. Aproveitando, segue a gente no Instagram. Vou deixar o link do Insta na descrição do vídeo. Então é isso. Só agradece, compartilha. Valeu, rapaz. E aí